Vem, Senhor Jesus Vem, Senhor Jesus Vem, Senhor Amamos Tua vinda, vem Queremos apressar a vinda do Senhor Ora, vem, Senhor Jesus Maranata, vem Essa palavra hebraica é tão preciosa Às vezes a gente pensa que ela só vai se concretizar na segunda vinda do Senhor Mas filhos, discípulos estavam ali tão entristecidos depois daquela sexta-feira Quando no domingo de manhã Jesus atravessou a parede Se mostrou a Tomé e disse, põe a mão no meu lado que foi rasgado Põe a mão nas minhas mãos furadas pelos cravos E a palavra diz que ele continuou aparecendo de surpresa por 40 dias E a palavra Maranata Quem assiste o nosso álbum lá em Jerusalém O Isaac com nove aninhos tocando violino, né Isaac, na Torre de Davi Meu professor de violino foi... André Borba Tem legado aí E Maranata, aquele pastor judeu messiânico orava Maranata, Maranata, Maranata Maranata, era uma palavra que os discípulos começaram a dizer Porque ela significa Vem Senhor Vem Senhor, aparece aqui Vem comer com a gente na praia de novo Maranata, não é apenas naquele grande lindo dia Perfeito dia Mas é todo dia Maranata 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 Vem se assinar na nossa mesa, na nossa cozinha Vem nos dar canções, vem nos dar conversas Vem nos dar orações Vem nos dar destino Vem nos dar respostas Pai, manifesta a Tua presença Jesus Maranata Queria pedir as mamães pra cantarem O Fim Virá E as filhas cantarem O Fim Virá E os filhos e os pais, os homens cantarem Maranata com Isaac Pode ser, filhão? Vamos lá? As moças comigo, as mamães comigo, vovós comigo Os pais, os irmãos Todo macho aqui, ó, cantando Maranata, ok? Vamos lá? Vamos lá? Vamos erguer as mãos, chamando o Pai, Senhor E o fim virá E o fim virá E o fim virá Que lindo E o fim virá Será que o Gustavo pode vir aqui? O Benjamim também? Vamos representar todas as famílias, chamando Maranata Vem pra nossa sala Vem pro nosso quarto, Senhor Jesus Vem pra nossa cozinha, Senhor Chamamos a Tua presença Vem, 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 vem E o fim virá 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 O avivamento O avivamento nas famílias O avivamento nas cozinhas O avivamento ao redor da mesa O avivamento na intimidade O avivamento na intimidade O avivamento na intimidade Se você está com os seus filhos Se você está com o seu cônjuge Abrace-o agora E nesse momento você vai orar por eles E mesmo se eles não estiverem aqui Se você estiver sozinho Abrace a pessoa que está do seu lado Um homem Abrace um homem Uma mulher Uma mulher Pra que não haja constrangimento E assim nós vamos orar pelas famílias Vamos orar pelas famílias Talvez os seus filhos estejam longe Mas as orações Elas alcançam os filhos que estão longe O braço do Senhor não está encolhido O braço do Senhor não é curto Você pode estar aqui com o Senhor E o Senhor também está lá Onde o seu filho se encontra O seu cônjuge se encontra O seu pai, a sua mãe Pai, neste momento Colocamos as nossas famílias Aos teus pés Porque somente o Senhor É que pode converter O coração dos pais aos filhos Somente o Senhor Pode converter o coração dos filhos Aos pais Pra que vivamos um novo tempo De avivamento na terra Por isso Deus comece em nós Comece em nossos corações Nas famílias aqui Reunidas Nas famílias aqui Que clamam o teu nome Pedimos-te, ó Deus Vem 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 inclinar os nossos corações Vem quebrantar os nossos corações Tira toda a dureza Tira toda a falta de perdão Tira todo o ressentimento Toda a amargura Senhor apaga o pecado Senhor apaga o pecado Há poder no sangue de Jesus Há poder no sangue de Jesus Que haja a redenção das famílias Que haja a redenção das famílias Que haja a redenção dos corações Que haja um novo tempo Que haja uma nova história Que haja conserto Que haja despertamento Que haja avivamento Que haja derramado O teu santo espírito É promessa do Senhor E os filhos e filhas Profetizarão E os velhos Terão sonhos E os jovens Eles terão visões Ó Deus Ó Deus Ó Deus Faça de novo Faça outra vez Alcança-nos como família Como famílias Alcança-nos Senhor Alcança-nos Senhor Nós te pedimos No nome de Jesus E pra glória de Jesus Amém Aleluia Aleluia